Fala aí, rapês! E mais uma intrusada com a OnexBet. Então, caso vocês ainda não tenham se registrado, cola aqui e registra na direita em cima. Vem em Esportes e coloca o código TECNOSHI. Fazendo isso, vocês ganham até R$1560,00 de bônus. Tranquilo? O código também funciona no cassino, mas hoje a gente vai estar falando dos esportes. Por exemplo, esse jogaço do Napoli contra o Inter de Limão. Milão. Que vai rolar aqui, dia 21 do 5 às 13 horas. Você pode apostar em quem vai ganhar, por exemplo, nessas três barrinhas aqui. O V1, no caso, seria o Napoli ganhando. Esse aqui seria empate. O V2 seria o Inter de Milão ganhando, se eu não estou enganado. Você pode apostar se ambas as equipes vão marcar gols. Você pode apostar se vai ter abaixo de dois gols, por exemplo. Três gols, quatro. Tem muita coisa que você consegue apostar aqui no site, certo? E vamos lembrar que apostas para a maior de 18 anos e bora apostar consciente. Vamos apostar o dinheiro que a gente tem sobrando e não que a gente não pode perder. Tamo junto, lindos! Bom vídeo aí pros senhores! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que desgrama de granada foi essa, você escutou? A peste tentando finalizar, parece até eu. Eu só fiz HE nos caras, porque o cara tentou de finalizar. Eu nem fiz HE no em pé, eu fiz HE no caído. Parei, matamos atrás. Ah, agora... Jogaram mais ou menos. Outro carro, outro carro, outro carro, outro carro, bug, 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 bug. Aqui eu morrer. Vou parar no morro, só para adiantar ele. Ele não parou. Vou pegar o kit aqui que eu estou sem. Foi embora? Tá, parecendo que sim. De bug na esquerda, você viu? Não morro, maloca. Vou parar e rir lá. Morri para a granada. O cara pode estar subindo alguma coisa, Marotão. Acho que eu escutei aqui meio que na direita. Por fora, por fora. Vai comigo. Vou tabelar uma bang. Vai. Me bangou. É só tu. Tava aqui, tava cravado aqui, ó. Voltei, olha lá. Queda 2. Boa, jogou muito. Não cegou não a bang. Ele só ficou cravado. Me cegou e eu não pude te ajudar. Você viu que bateu e ela não tabelou tanto como eu esperava? Sim, ela... Acho que você jogou muito na ponta. Eu tentava fazer outra aqui, deixa eu ver. Não, porque você jogou na ponta. Se você joga no meio, vai. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora o tabelou certinho. Tem carro passando, atirando? Tem carro em cima. Tem carro em cima da igreja, Jona. No telhado da igreja aqui, ó. Eu vou para lá, então. E acho que eles estão tomando chumbo. Ih, está começando a chover, maloca. Aqui, acabou. Nossa, que spray lindo. Segura. Eu já fiz uma molotov lá em cima. Ele está fazendo outro aí. Como é que a minha mole não queimou, velho? Ah, vai dar o cu. Eu vou fazer a gain nesse. Caralho, eu estou queimando aqui, gente. Toma um HE. Não, eu fui. Eu fui. Eu não vou deixar isso aí, não. Vai. Está aqui na escada, esquerda? Duro. Duro. Meu capa. Eu vou me arrolar. Quero. Você viu que o município está falando que eu vou me arrolar? Não, deu até vontade. Opa. Maloca, vira para cá. Max. No meio da brida. Aí, a bala que você tinha, talvez valia a pena. Dei uma na esquerda. Dei uma da direita. Eu vou ficar aqui em cima. Tá. E aí, mãe? E aí, estroguinha. Malocaides. Chegou no meu pingue, tá? Tá. Vou te dar uma cobertura daqui, pode ser? Pode. Tomou um nó amarelo aí. Tomou duas. Tomei de nem fudendo, mano. O cara é bom demais esse cara aí. Cai, 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 cai. Eu vou entrar aqui que eu acho que dá tempo. Não, 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 não. Não, ele me finaliza, ele me finaliza aí. Não, eu tinha feito smoke já. Pera aí. Cara, é mó bom, meu. É da snipe. Que time pra você tomar esse knock. Eu tava movimentando, tá? Ah, que bonitinho. Vamos lá, salvando. Eu vou na panela, eu vou na panela. Cê tem panela, cê tem panela. Ah, eu achei, eu pensei que tava relado já, pô. Não, eu ia falar que... Dei no peito pra não matar, pra... Pra tu dar uma panela lá. É porque... Eu dei muito... O cara não salvou. E eu dei muito tiro no cara que tava em pé. Esse cara aqui nessa aqui é outra, é? Caralho. Cagou, filha da panela. Cagou! Tinha um drop caindo pra montanha aqui, ó. Cê vem comigo? Eu vou pegar uma... Ele tá no drop aqui. Ah, deve ser que os cara pegou, né? Vou pegar uma McFling. Capa full, cê precisa? Não, não. Tô de capa 3. Ó o drop lá, maloca. Ah, o cara pegou. O cara tá indo pegar, na real. Vamos lá? Marca lá, marca lá que eu chego lá rápido. Tá marcado, tá marcado. O cara tá deixando o baco ainda no drop. Ah, ele tá me atirando. Ah. Ah, maluquinho, eu vou de americanos. Ah. Ah, morri, morri. Ele tava tendo treta lá, ó. Não, ele tá me atirando. Pegou fogo, morri. Acho que é Lynx. Meu carro ruim se explodiu. Maloca, é Lynx. Aqui eu morri. Ai. Ó, o quê? O cara já tá tudo aqui, meu Deuso. Maloca, eles tão me atirando daí, velho. Não, é eles não. É eles mesmo. É eles, é eles. O cara destruiu o meu carro de Lynx aí. Eu não consegui te ajudar. Então, aí cê falou morri, morri. Eu crashei pra tentar te ajudar, pô. Ah. Eu pensei que tu tava pior, mas eu que tava pior que tu. Não, é que do jeito que você crasheou, cê tava pior. Se você para e troca tiro... Então, mas eu parei no morro. Eles ficam abertos aí, ó. Onde eles foram lá, pô? Eles subiram no morro pra me pegar. Eles tavam lá embaixo, no campo alde, pô. Olha lá, eles subiram, tá vendo? Eles tavam descendo agora. Eles não tavam lá embaixo. Não, mas ele tava me atirando aqui, ó. Aqui é o meu novinho. O problema é que cê foi sozinho. Quando eu falei que meu carro quebrou, cê... Cê podia ter dado uma acalmada, é. Eu passei direto, eu achei que ia dar boa. Eu não consegui, tu sabe, te ajudar. Toma, fila da uégua. Nossa, essa daí é que é foda, mano. Acabou, acho que as balas dele, não? Também acho. Que isso, ganhei minha kill. Mataram ele. Matou ele. Ah, não, roubaram minha kill só. Ah, é. Nossa, como assim tu matou esse cara que nem apareceu na minha tela? Cheater. Ai. Ai. Ah, maninho, fudando. Vou morrer de lado. Triste. Triste. Essa bang aí judiou. Essa aí judiou dos meninos. Então é um duo lá no compound e um cara solo que eu vi descer no morro. Ah, eles estão tirando aqui, ó. Olha o cara, chegou? Ele chegou na... Ou chegou nessa? Não, não, não. Eita, eu joguei mal. Vou ter que deixar o cara salvar porque eu joguei mal. Na paçoca na esquerda ali, não, Tec. Tem um cara. Não, é só ali. Na esquerda, Tec. Na esquerda, não aberto. Na esquerda, não aberto. Close. Mais esquerdinha. Não, maloca. Olha o cara aí no meio da abertura. Ah, é. Ah, não, não. Meu trezão lá. A celebridade. Tô perdendo o lote. Ele tá mutado. Eu não vou falar não que ele tá mutado não, tá ligado? Ele deve tá falando. Cadê o carro que eu queria? Aqui. Joguei mal, maloca. Eu mori por aí. 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 Ah, eu devia ter falado antes. Tô falando sozinho. Eu falei, eu vou falar do Internoplin. Tava muito focado, tava muito focado. Essa vez eu não entreguei. Eu vou falar do Internoplin. Eu vou falar do Internoplin. Eu vou falar do Internoplin.